Sabe, eu andei pensando muito sobre como são as maneiras que a gente tem pra agregar na vida das pessoas. Ultimamente eu tenho explorado muitos caminhos que existem no meu universo criativo. Existe a publicidade, existe fotografia, existe produção de vídeo, existe a produção musical. E nesses fazeres eu descobri que é muito difícil a gente não ter nada pra compartilhar com os outros. Muitas vezes é exatamente isso que nos segura de compartilhar coisas com os outros. De fazer uma criação de conteúdo, de compartilhar um podcast, de compartilhar algo em um vídeo. De certo modo essa insegurança de que a gente não tem nada pra falar. De que o que a gente tem pra falar é vazio e que ninguém vai se importar. E eu pensava bastante assim, muito, até na época que eu fazia muitos vídeos pro YouTube. Embora eu tivesse meio que no automático e produzindo vídeo bastante, por dentro eu sentia que as coisas eram meio que vazias. Era como se eu tivesse enganando todo mundo a partir daquele conteúdo que eu nem tinha nenhuma maestria pra comentar. E mesmo assim eu tava falando sobre aquilo, mesmo assim eu tava ensinando e inspirando as pessoas. Pois bem, a vida deu umas voltas e agora eu já tô enxergando esse mundo com outros olhos. Olhos de quem consegue tentar extrair alguma coisa de tudo. Nesse momento da minha vida eu finalmente me permiti trabalhar com publicidade também. É uma coisa que eu não tinha feito desde que eu me formei em publicidade. E esse caminho ele me fez ver justamente isso. Independentemente do que eu fosse escrever, eu tinha alguma coisa pra escrever só. Ou seja, o óbvio, todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Só que muitas vezes a gente, na nossa autosabotagem, acredita que aquela opinião é inválida, ou vale menos, ou não é cabível, ou nem merece ser falada. Então esse vídeo é pra dizer tudo e não dizer nada, sabe? É um vídeo em que eu não tô me importando com o que eu tô dizendo, mas ao mesmo tempo eu sei que existe uma mensagem aqui dentro. Porque eu tenho uma opinião sobre muitos assuntos, muitos deles ao qual eu mal compartilho. Mas que existe sim dentro de mim uma opinião. E por mais que haja vozes dentro de mim que falem que essas opiniões muitas vezes são nada a ver, sem dúvidas pra alguém pode fazer uma diferença. Da mesma forma como você ter parado pra ouvir um amigo que precisava te ouvir pode não significar muito pra você, pra ele provavelmente pode ter sido algo muito importante. Então esse é o lembrete. Eu tô vivo, tá? Tô bem, tá tudo certo. Tô tentando me replanejar quanto ao que eu vou fazer quanto a tudo isso que a gente construiu aqui no YouTube e as minhas músicas. E é um caminho que eu não tô tomando correndo, tá? Saibam disso. Eu vou simplesmente fazer o que eu sentir que eu quero fazer pra poder fazer com mais amor, pra poder fazer com mais carinho. E entregar algo que verdadeiramente me represente. Algo que depois que eu terminar a edição eu queira olhar esse vídeo e repetir esse vídeo e sentir que ele fala de mim. Sem que eu sinta vergonha, sem que eu sinta a culpa de ter colocado ele no ar. Então eu estendo o convite a essa reflexão. Eu estendo o convite ao seu compartilhamento das suas sabedorias, das suas opiniões, do que você acredita. Porque eu realmente acredito que todo mundo tem algo pra falar sobre tudo. E o que faz a gente único é a maneira como a gente leva-se pra fora. É a maneira como você conduz esse seu conhecimento pra cabeça das pessoas. E isso muda tudo, né? A maneira como as pessoas entendem e interpretam o que você fala é o que diferencia você das outras pessoas. Então é isso. Uma boa semana. Espero que vocês estejam bem. Criativos. E opinem. Falem. Expressem-se. Faz bem. E não esqueçam do autoconhecimento porque é uma ferramenta muito poderosa pra você... Pra você... Pra vocês se conhecerem, eu acho. Eu esqueci de mostrar o manequim, véi. Tem um manequimzinho aqui. Beija a câmera, vai, beija. Foca no manequim, porra.